Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay insana Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, a Sona Top, certo? Pra quem não sabe, Sona é uma campeã extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês a estratégia da Sona Top Off Tank, tá mano? Que é basicamente uma Sona aqui no Top, certo? Com uma build aí focada em tankar, tá? E causar bastante dano nos adversários com os seus auto-ataques e também com as suas skills mágicas, beleza? Sona, pra quem não sabe, é uma campeã que é feita pra ser jogada lá no bot, tá? Mas, você pode adaptar ela pra jogar no top se você fizer essa estratégia que eu estou fazendo nesse vídeo, beleza? Lembrando que isso aqui é ranked, então bora que bora pra essa partida E repara como eu já boto a Camille pra apanhar, mano Porque ela não consegue aguentar com a gente na troca franca, a gente tem muito mais dano que ela, tá? Não só mais dano, mas também tem um aperto pra ajudar a atrapalhar o nosso adversário Vamos jogando aqui bem avançado É, infelizmente, o nosso Django adversário É uma Evelyn, tá? Massa! A gente conseguiu fazer uma bela rolada aqui Na Camille e botar ela pra... Pra Idbase, né, meu parceiro? Já coloca nos comentários aí do seu lado Lembrando que eu sou especialista em suportes no Top, tá, família? Então, bora que bora pra essa partida Não reparem aqui nos meus vestimentos, é que tá um frio da porra aqui E eu tô, como? Protegendo o shape, né, rapaziada? Como aqui, ó, só o cobertorzão monstro Porque mesmo que esteja frio, a gameplay não pode parar, mano Never stop Beleza? Vamos fazer um itemzinho de dano aqui E vamos aqui, vamos Aqui no meio é um Panther contra uma Oriana E eu tenho um ótimo late game, cara Eu tenho um ótimo late game mesmo Acho que o Rukong morreu no extremo gank early game Não, foi mid Morreu de bobo Tá bom Vai morrer de novo, viu? Não usa Ward, pô? Quem não usa Ward, morre mesmo Vamos ver Lembrando que isso aqui é Rank de solo duta E quem vai tomar gank vai ser eu, viu? Daqui a pouco A Oriana vai... A Evelyn vai querer campar eu Porque eu sou um boneco frágil Mas enquanto ela me ganka, minha bot fica safe Então tá suave Guarda aqui Fica bem safe agora, viu, família? Porque a Camille tem dano pra matar a gente Opa, olha ela aí, ó Olha ela aí, ó Olha ela aí, ó Vou dar um quesinho nela só pra sentir o drama Toma, pra prender Só pra não poder farmar a jungle Aí ele vai querer gankar a gente, tá? O jogo inteiro Eu tô safe demais, filho Tô bem ligeiro Tô ligeiro com essas Evelyn aí Ficar recuado agora Esperar a wave voltar Ela vai bater nos minions ali Vai voltar a wave pra mim Adeus pings já pra avisar As funas que eu tô utilizando pra zona top Vou tá deixando na descrição da família Mas é aperto, basicamente Olha lá Falei que ela ia gankar mid Vou carregar esse jogo, mano Igual eu fiz o Titarik Boa Boa Usa tudo que tem pra se defender, tá? Aqui a gente tem que caprichar no auto-ataque Porque é difícil farmar, rapaz A gente vai perder em farm, tá? Nossa, o quesinho foi no mínimo mais perto Merda Tá bom Farmar de zona é muito difícil embaixo da torre, tá, família? Então A gente vai perder farm Então já se... Já se... Já se prepara quando for fazer estratégia Porque é parte da estratégia É comum, tá? Esse tipo de coisa que acontece, mano Uma coisa que a gente vai acabar sendo... É parte da fraqueza da estratégia, né? A gente vai acabar sendo... Prejudicado nisso, beleza? Mas o nosso jogo é mais na teamfight Mais na cura E se a gente caprichar A gente consegue ter um bom farm Boa 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 Beleza Puxamos essa wave aqui Eu tenho o demolir, tá? Que é uma ótima runa pra mim Pra poder bater na torre, família No momento eu não vou avançar tanto não Porque... É um pouquinho perigoso Nesse sentido Muito minion, então eu vou pressionar Eu tô pressionando isso aqui Porque tem muito minion, tá, família? Então, tipo assim Se ela der algo em mim Os minions me protegem, tá ligado? Os próprios minions são minha defesa, mano Ó Causei muito dano nela Ó, a Evelyn tá no meio Ou seja, ela tá no meio Ela não tá aqui, velho A gente pode jogar mais Um pouco mais ousado Boa É só notar em mim, velho Não sei o que ela não tô É só matar É só notar em mim e matar, velho Eu vou dar recalco Porque eu tô com muito ouro Na verdade eu não vou não Ah Jogou bem, garota Vou dar recalco Que ela vai me matar, tá? Se eu ficar aqui Ela mata muito fácil Na verdade tem o flash Mata não Na hora que ela usar o... O pula Eu uso o flash Boa Caiu no bait, né? Acho que eu me save debaixo da torre Ela ficou tentando Tentando pegar aqui, ó Acabou sendo punida aí Beleza Repara que mesmo Ela tá tendo dado Romy Ela tem mais farm Que a gente, tá? Mesmo que a gente tenha Mais XP Por conta de... Que é difícil farmar De sono, né? Sono é um boneco Que não é feito Pra farmar, mano É feito só Pra pokear o adversário A gente farmar bem Porque a gente é acostumado, né? Boa Aquela hora A Camila me beitou, família Por isso que eu voltei, tá? Beleza Vai só farmando tranquilo Essa build Antigamente a gente fazia Bastão das Eras, tá? O item Mas não tem mais Bastão das Eras, então Fazer o item Que a Riot Não se recomenda Posso fazer um Glace Netro também Glace Eterno Na verdade O nome Beleza Vou dar recalho aqui, ó Esse item Glace Eterno É bom, hein? Ele é tanque, tá vendo? É tipo um Meio tanque Eu vou fazer ele, família É o item que eu geralmente Não uso, tá? Mas eu vou fazer nesse jogo Pra gente poder ter O controle de grupo E mais vida, beleza? Pra gente poder Tancar essa Camila aí Ó, a Evelyn já desistiu De gankar Porque ela percebeu Que eu não sou bobo Que eu não vou cair Na jogada dela Eu não vou cair No bait dela No gank Então nem adianta Minha filha me gankar Porque eu não vou cair No gank, não Vamos lá pro top Vou até ajudar o Hukong aqui, ó Tocurei ele A gente mata, hein? Nós matamos bem fácil Esse adversário aqui Vamos fazer de bolo aqui Pra ela pular em mim A gente não fica perto dela não, viu, família Por causa da ult dela, tá? Boa Bem estratégico O nosso gameplay Tá vendo? A gente vai ganhando O jogo do cara Comendo pelas beiradas, mano O cara perceber Ele tá sendo estompado Por uma zona top, mano Vem, guerreiro Guerreiro alado Hum, já era Só daria pra fazer Play de arauto Se tiver Acho que dá, hein, mano Só lhe dando o que ela tomou Que bela jogada Que belo dive, rapaziada É double kill da Evelyn Esse vinho aqui Vambora, vambora, vambora Vambora Boa Boa Cara, ele diveou o cara Quebrou a torre dele Ainda não morreu ninguém, velho Perfeito Jogamos muito bem, velho Estamos estompando o top, tá? Lembrando que isso aqui é ranqueado, viu, família Não esqueça Se você gosta do conteúdo Deixa o seu like É muito importante E, é claro, comente aí Solada Por aquela solada no early game Posso dar roaming agora Tô muito fidado Camille não tente a mate Pra levar a torre, hein Ih, jogada do Pantheon O Jin só tem que correr, só Nossa, errei a ult, velho Nossa, que merda, velho Que merda Eu errei a ult, cara Eu lutei desplicente, sabe Fui meio desplicente Falei, ah, só vou lutar Só que não tem como errar E errei Acontece, viu Acontece, viu, minha família Pelo menos o cara a Jin não morreu Fui desplicente, mano Nossa, foi muito desplicente Falei, eu vou soltar Eu vou lutar de qualquer jeito Aqui não tem como dar errado E deu errado, mano Caralho, foi muito desplicente Família Vacilo Vou computar aqui o bot My bad, mano Não só Não só perdi a kill Como perdi a kill Como perdi minha torre Spy, hein, mano Que merda Foi muito desplicente, velho Boa Solada Até bem que eu tô muito fidado Tenho muito dano Consegui amassar a Camille, tá ligado Mas foi muito ruim isso aí Porque eu perdi muita barricada Levar a torre dela agora Boa Boa Meu time tá aí no dragão Boa Pô Vou dar a kill Agora eu vou tentar ir drag Ajudar minha equipa Nossa Meu Deus Como que ela chegou tão rápido em mim, velho Nossa Agora eu parei ela, velho Agora eu tô longe, hein Agora eu tô longe, hein, filha Você não pega, não Ai, pega Se tiver ultimate, ela pega Quantos segundos? Na hora da curva eu uso E E volto batendo Volto batendo Tô causando dano Boa, deu bom Vou fazer agora, rapaziada O item da gota Na verdade, fazer uma armadura Vou fazer uma tab ninja Vou ficar bem tanque Os caras vão ficar bem chateados Vou fazer a gota Bem atrasada, tá, rapaziada Mas eu vou fazer, mano Eu queria ter dano Sem o dano Eu não solo aquele cara Naquele airgame, não Boa, Sona Sena Bata esse pano Tá no meio de três, velho Boa Cheguei causando muito dano E curando todo mundo Tô enfurecido Carregando Maralto Boa Curei meu time inteiro já Aumento o dano do time com o quê? Vai causando dano Vai carregando o jogo, rapaziada Caçou na top, tá? Vamos lá no Hukong agora Lembrando, rapaz Que isso aqui é ranqueada Tá na minha conta principal Beleza? Jogo troll Troll não, mano Ah, desplicente de novo, velho Eu tenho que ser mais conservador Que essa ult aí, velho Tô trolando muito essa ult, velho Tô tacando a ult Como se não tivesse como errar Tô muito confiante, mano Eu tô muito desplicente com a ultimate, velho Eu acho que a Evelyn não tem ult, não, velho Boa, curou pra caralho Boa, Oriana Sua equipe destruiu o mundo Esse aqui vai surpreender muito o adversário Com o dano, tá? E eu vou ver se eu faço um relai Pra eu ficar com mais vida Beleza? Eu vou... Eu não posso mais farmar, família Por que eu não posso farmar? Porque eu vou ficar fora do jogo Se eu farmar E é muito fácil da Evelyn me pegar kill assim Então eu tenho que jogar meio que com alguém Sempre com alguém Ou com o Mid ou com o Hukong A Tia Mate é um ótimo item pra mim, tá? Nesse jogo Pra eu poder pegar 100 de farm Boa Boa Uma ward Outra ward Vamos sempre jogar assim Na sentinela Na proteção da sentinela É K e essa D Pessoal, ultimamente Tá fazendo mais K e essa P do que a D Boa A gente tá bem A gente tá bem A gente tá bem Tem 4 pessoas A gente se protege Ele mata sim Ele tem muito dano Boa Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho Que dano foi esse, meu amigo Meu Deus do céu Já comentei, rapaziada Oh my God Nossa, arregaçou os caras ali No mato A gente destruiu os adversários A gente destruiu os adversários Esse drag não vai perder Certeza que não vai perder Esse drag O time vai dar over aqui Certeza, mano Vão dar recaud Totalmente desplicente Tem que ganhar o tempo que dá Que deu, velho Não vai perder esse drag Pela forma que o time jogou Eu percebi que não ia perder esse drag Dá pra ter pego, mano Os caras vacilou Jogaram mal Boa É, o bogue é doido, filho Os caras tem 3 drag, mano Droga Tirei bem ainda Só que o cara usou o bagulho Boa Famos muito forte Temos que acertar uma teamfight agora, mano Destruído Vamos fazer, vamos fazer O Jin tá indo segurar a Camille, velho Trollou o Jin Vamos juntar, mano Diva essa porra aí já era, já Vai segurar a Camille não Vai morrer que nem bosta Givar isso aí, mano Givava a torre e levava o Baron Cobrava o Baron Pô Pô Pensei porque achei que era sair viva, tá Pro KS não Agora vai ter que fazer play, mano Vamos, vamos, vamos Cadê o time batendo, mano? Ajuda o rapaz aí, mano Ajuda o Sayajin aí, mano Boa Se o Jin fica no bote splitando, mano O Jin tem que tá na luta, cara Porra, Jin Não fode, guerreiro Guerreiro alado Ô, mãe Consegue trazer aquele copo de café na humildade? Tô gravando aqui na humildade Consegue trazer aquele café na humildade? Tô gravando aqui Agradece, hein Cafézão humilde Ganquidão do café monstruoso Pula nas costas dele, Jin Jin Vou ter que escrever pra esse Jin, velho Na moral, calma aí Jin, meu confrade Meu confrade Esquece side Junta mid Ganha TF Vamos, Baron Deixa ele levar em uma torre, mano Mas pega Baron Ele leva a 3, velho Dei a cal Dei a cal pro Kadadim, mano Kadadim fica indo fazendo side, porra Horroroso, mano Não fode, irmão Ih, ele tá sem dano, hein Não matou uma só, né, bicho Vou fazer um daninho, hein, pai Toma Só joga junto o nosso time Ô, Jin Vai tomar no cu, Jin Que porra é? Ah, esse Jin tá de brincadeira com nós, velho Ô, Jin tá de meme, velho Tá de meme, mano Ele ficou lá, velho Caralho Que cara lerdo, mano Ah, que isso Esse maluco, velho Fudendo nós, porra Jin Tem que aprender a jogar junto, guerreiro Alado Com nós, pô Nossa comp É pra É junta Anda junto Fica farmando, pô Eu sei que é importante farmar a side Mas o jogo já era pra ter acabado já, guerreiro Alado Pô, era pra ele ter subido cheio de ódio pra nós, pô O cara é otário, mano Na moral, velho Odeio de gente é otário, rapaziada Na moral O cara ser ruim eu aceito Mas o cara ser burro, assim, é impressionante Ah, pegar porra de red também, não Vamos Mas num time que tem sona Todo mundo pra ajudar ele, velho Todo mundo jogando pra ele, praticamente, mano É um time inteiro jogando pro cara, tá ligado? Toma Pô, olha essa comp aqui Olha essa comp, mano Juntos Somos deuses Não, eu nem precisei lutar, velho Ah, tá Nem O cara ainda vai arrombar O cara ainda desmerece minha gameplay, né Ah, tá bom Vambora daqui, vai Over, over, over Nossa, de novo errando essas ult, velho Mas dá bom, porque nós tá forte Boa O Rihanna jogou o LOL agora, hein Boa Tá bom Era over, era só sair, tá É, porque o over é uma forma de expressão, né Praticamente uma cultura, o over Mas gosta de dar over Fazer agora esse item aqui, ó Vai nos dar cooldown Vai nos dar vida Sumiu Boa, garota Na moral, bom demais Nossa teamfight, velho Num buraco ali Eu errei ali a última Mas não impactou, não Não mudou nada na luta Ao top Só cleanar bot Vou só limpar o wave do bot Depois vai top Não, ao mid, na verdade Não, ao mid Foda-se Vamos, vamos TF, mid Vamos, aram, mid Aram, mid, aram, mid Vamos Meu time, você não mata não, filho Tá bom Vai voltar, já volta Já vai voltar já Você pega, acaba o jogo Arrisquei Boa Curado Tá curado Boa É aos poucos É aos poucos Tá curando Tá curando Tá curando Tá curando Dei slow no pantheon Boa Curei, curei Matar a Evelyn Boa, matamos Caralho, segura Essa equipa, mano Toma aí o demolir Cura, cura, cura Dei slow no trash Bursta, bursta Continua Cura, cura, cura Boa Cura, cura, cura Baixa na torre Levamos a torre com a equipa Vamos Cura, cura, cura Causa dano Caralho, é a sona top Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença Não esqueça de se inscrever É muito importante Ative o sininho Até o próximo vídeo Se esse vídeo vai ter 500 likes Toca pra vocês aí O Alistar top Até o próximo vídeo, família E tchau